De acordo com o Decreto Legislativo 150 de 2019, a Câmara entregou a medalha Chico Mendes ao especialista em agronomia e ecologia e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo Eduardo de Miranda. A homenagem é de propositura do vereador Gustavo Peta, que presidiu a solenidade da honraria. Olha, é uma homenagem mais do que merecido, uma homenagem da Câmara Municipal ao doutor Evaristo Miranda, que é uma das grandes referências nacionais no debate sobre desenvolvimento, agricultura, soberania nacional, a questão, evidentemente, também do meio ambiente, que está muito linkado à questão do desenvolvimento no país. Então, o Evaristo é uma grande referência e eu acho que essa medalha, essa homenagem, é um reconhecimento a todos esses serviços prestados ao país e também à cidade de Campinas. Evaristo Eduardo de Miranda estudou agronomia na França e tem mestrado e doutorado em ecologia. Tem mais de 50 livros e mil artigos científicos publicados. Foi professor do Instituto de Botânica da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Membro de várias sociedades científicas, atuou como consultor da ONU na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, a Rio 92 e atualmente é o chefe-geral da Embrapa Territorial. Pela sua contribuição literária, pela sua contribuição científica, acadêmica e também como gestor na vida prática, comandando há alguns anos e por muito tempo a Embrapa Territorial, que fica na cidade de Campinas, que é uma das unidades mais importantes e estratégicas da agricultura brasileira. Então Campinas tem, vamos dizer assim, orgulho de sediar a Embrapa Territorial e tem no doutor Evaristo uma referência nacional que mora aqui na cidade e que tem uma importância muito grande para o país e também para Campinas. A homenagem aconteceu na sede da Embrapa. Na cerimônia participaram poucas pessoas devido à pandemia e seguiu todos os protocolos de segurança sanitária. Eu recebo com muita alegria, para mim é uma honra. Eu entendo que ela se estende a toda a Embrapa Territorial, porque o trabalho que nós fazemos em prol da agricultura, em prol do meio ambiente, é um trabalho de conjunto dos técnicos e pesquisadores dessa unidade que fica aqui no Jardim Chapadão. Eu agradeço realmente a iniciativa do vereador Gustavo Peta. Nós sabemos que o ambiente significa tanto o lado ecológico como o socioeconômico. Você tem que conciliar essas duas coisas e caminhar juntas. Você não pode esquecer a dimensão social, não pode esquecer a dimensão ecológica, é isso que compõe o ambiental. Nesse sentido a Embrapa trabalha, fortalecendo a agricultura no nosso município e mostrando que os agricultores são os que mais preservam o meio ambiente, são os que mais cuidam do meio ambiente. Eles entendem de natureza, entendem de chuva, entendem de terra, entendem de animais, amam a natureza. E no nosso município a gente tem coisas muito interessantes ainda a serem conhecidas. Agradeço a sua homenagem à Câmara, que uma vez já havia me dado o título de cidadão de Campinas, e agora me dá essa segunda homenagem. Muito obrigado mesmo.